Hora do show! Olha a treta! Pega aí! Pega pra mim! Segure! Alta e sete! Alta e sete! Pune não, pai! Só vai nisso, né? Sim, pula! Só pula, hein! Ape! Segura! Segure! Ape! Ape! Olha a treta! Chora, parça! Ascidou! Pula, pula! Segure! Chora, parça! Fica aí! Ape! Ape! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.